Festas e Eventos TV, um oferecimento de Ibratim Tintas e Revestimentos, a arte de colorir com estilo, 3351-1314. A Moviflex conquistou uma posição de destaque no cenário econômico e social do nosso estado. Confira na nossa reportagem. Com o crescimento modelo, a Moviflex vem ampliando constantemente a produção de suas peças, com uma curiosa história. Começou com 7 funcionários, né? Você vê, por exemplo, que hoje nós estamos com 70. E estamos acreditando muito no potencial da Moviflex. A Moviflex hoje já vai sair para outros estados. Provavelmente nós já estamos tentando sair para a área de exportação. Para ter esses móveis que unem utilidade com modernidade em seu ambiente, não se imagina o quanto isso envolve um árduo trabalho. Porém, feito com muito prazer e oferecendo uma infinidade de opções. Nós temos uma linha completa de material escolar, como conjunto escolar, carteira universitária, mesa de professor. E também temos a linha de escritório, mesa para micro, estação de trabalho, cadeiras, cadeiras para auditório. Todas as linhas de lan house. E uma infinidade de móveis, móveis planejados, né? Estamos nessa linha, uma linha completa de móveis na área de escritórios. Para sempre satisfazer o desejo dos clientes, a Moviflex procura estar por dentro das atualidades do mercado. Hoje nós estamos com tecnologias, né? Nós chegamos maquinários novos, maquinários todos informatizados, computadorizados, né? Então, hoje a nossa produtividade, a rapidez com que tem sido feito, tem dado essa condição de vender num preço barato. Uma empresa originalmente sumatogrossense, que se preocupa com o desenvolvimento do Estado. O nosso principal foco hoje é gerar emprego e renda, né? Nós estamos voltados para isso. As nossas empresas, não só a Moviflex, como o outro leque nosso de empresa, é todo voltado para emprego e renda. Com fábrica em Campo Grande, agilidade não é problema para a Moviflex. Não importa a quantidade hoje, mil cadeiras, dez, vinte, a rapidez da entrega é muito grande, é muito rápida. Gostaram dessa matéria? Visite então o www.eventostv.net e confira muito mais. Festas e eventos TV, você e todo mundo vê.